Nós falamos sobre esse assunto, um assunto realmente grave e me recordo que naquela oportunidade comentávamos, eu e o Celso Kinder, sobre a necessidade de ações mais eficientes para ajudar aquelas famílias que sofrem com as pessoas que simplesmente desaparecem. Nós temos imagens agora, é claro, de uma nova tecnologia que está sendo utilizada pela Polícia Civil de São Paulo. Eles fazem um trabalho tecnológico e ao mesmo tempo manual, mas de progressão de idade. Veja só, na tela do JR23, você está vendo aí como aquela criança que desapareceu, como estaria anos depois para tentar auxiliar na busca por esta pessoa. É algo realmente muito importante, muito interessante. Você vai acompanhar agora a reportagem completa e os detalhes dessa nova tecnologia que está sendo utilizada aqui em São Paulo para tentar encontrar essas pessoas. São mais de 180 pessoas que desaparecem por dia e principalmente os jovens, adolescentes, homens. Tem pessoas que às vezes a criança é bebê de colo quando acabou desaparecendo, aconteceu algum problema e ela desapareceu. E às vezes a pessoa nem sabe que ela tem outra família e ela vê ali na projeção de idade e acaba se identificando, vendo que é parecida. A questão da criança, ela tem uma série de características que a criança pode mudar muito em pouco tempo. Então, enquanto a gente geralmente faz progressão etária, que a gente chama a cada dez anos para um adulto, salvo algum histórico de uso de drogas ou um histórico de situação de rua, no caso de uma criança, em cinco anos tudo pode ser mudado. A gente usa como base as fotos do desaparecido e de familiares, né? Dos pais, irmãos, se houver. E através do estudo do rosto a gente consegue projetar a idade ali, aumentar e vai montando o envelhecimento de como a pessoa estaria no atual momento. A primeira coisa é sempre ligar o 90 e fazer um registro de desaparecimento, né? Colocando todos esses dados ou a maior quantidade de informações possíveis. Registrar se tem alguma característica, algum sinal que possa identificá-lo, alguma cicatriz. Em seguida, acho que procurar todos os lugares que podem ser divulgados, tanto os poderes públicos quanto serviços outros. Sempre com muito cuidado para não divulgar os seus telefones particulares, porque a gente sabe que tem vários casos que elas são, inclusive, vítimas de golpes. Pois é, todo cuidado é pouco. Você imagina só, né? As pessoas que sofrem angústia de ter aí um filho, um ente querido que desaparece e ainda tem pessoas que se aproveitam dessa situação, pegando os dados, né? Como contatos telefônicos, para tentar aplicar golpes, para trazer falsas informações. Mas, muito interessante essa reportagem da tecnologia sendo usada também a serviço, né? Na tentativa de reencontrar essas pessoas.